Olá tudo bem com vocês. A venda no Brasil há exatamente 20 anos, carros com motores flex hoje podem até ser vistos como uma alternativa sustentável para a longevidade dos motores a combustão. Contudo, no passado, isso era, no mínimo, uma solução curiosa. E foi justamente por isso que esse Volkswagen Gol G4 foi parar na Europa. Básico de tudo, este Volkswagen Gol 1.0 duas portas 2007 com pouco mais de 48 mil quilômetros está à venda na Polônia por 9.999 lotis, cerca de 11.600 reais ao câmbio atual. É um belo preço para um carro que, no Brasil, tem preço de tabela entre 19 mil reais e 21 mil reais. Mas por que alguém levaria o Gol mais barato que havia no Brasil na época para a Polônia? O vendedor, na pequena cidade polonesa de Lobês, a 500 quilômetros de Varsóvia, ajudou a esclarecer a história. Conta que comprou o Gol em Hamburgo, na Alemanha, e que originalmente pertenceu à Shell. O mais curioso dessa história é que este é exatamente o mesmo histórico do Fiat Palio 2007 que apareceu à venda na Alemanha em 2021. Os dois carros brasileiros foram levados para a Alemanha pela Shell Global Solutions para serem usados em testes. A escolha faz algum sentido, ambos eram os carros mais vendidos do Brasil na época. A sucursal da petrolífera é focada no aumento de eficiência energética de em suas fábricas, diminuição das emissões de CO2 e racionalização do consumo de energia. Pelo visto, na época queria entender as artimanhas para motores tão simples serem capazes de lidar tanto com gasolina quanto com etanol no tanque. Se gostou compartilhe e deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!